Fala rapaziada, tudo certo com vocês? O Atlético entra em campo contra o Cascavel, já jogou contra o Cascavel, vai jogar com outro agora, o Cascavel bom, o Cascavel líder já derrotou o Atlético, agora a gente vai pegar o outro Cascavel que eu vou ver aqui na tabela, e isso tá em nono colocado. Um é líder e outro é nono colocado, então a rivalidade do Cascavel não está tão acirrada assim, e o Atlético entra em campo com o time principal no Paranáense, segunda vez que isso acontece, já tinha entrado contra o Paraná, pra tentar dar uma sequência pra esse time do Dorival, que sofreu muitas mudanças, é um time que desempenhou um futebol abaixo do que muita gente esperava contra o Flamengo, então o Dorival quer mais testes, quer mais atividades, pra esse time pegar um entrosamento logo, ele fazer testes, a gente vai ver, vai analisar posição por posição, pra entender o que que tá se passando na cabeça do DJ, que as notícias que saíram, Nadia Mauá, de Pribu, enfim, Vinic Vilela também, que o Dorival Júnior ficou muito triste com a saída do Rony, era um jogador que ele contava, a diretoria já tinha até confirmado a renovação, não aconteceu, ele ainda não recebeu nenhum reforço nível calendário que o Atlético pede, um calendário com a Copa do Brasil, um calendário com o Libertadores, então o Dorival vem sofrendo um pouquinho, então precisa de testes, precisa de atividades, precisa de jogos pra começar a fazer esses testes, então a gente vai analisar posição por posição, pra ver como vai ser esse time que vai entrar em campo contra o Cascavel ruim. Vamos começar a escalação? Informação aqui do Fernando Freire, volto a informar, no gol uma estreia de Andrei, um goleiro que se chegou meio na surpresa, assim, era uma negociação que aconteceu sorrateiramente, pouca gente imaginava da chegada de um goleiro, apesar da titularidade absoluta do Santos, se via necessidade de mais um goleiro, pela incapacidade dos que estavam lá de suprir um goleiro de seleção, como é o Adebar, o Anderson ainda estava muito seguro, teve suas falhas no time de aspirantes, o Léo não deixou uma boa impressão no passado, o Jandrei chegou, o Jandrei é um goleiro que existe uma certa dúvida em relação ao que ele pode entregar, não foi bem no futebol italiano e no futebol brasileiro, teve seu destaque na Chapecoense, mas a Chapecoense sempre, num time muito frágil, um time que sofria sempre muitos gols, deixava o Jandrei sempre vulnerável, a torcida do Chapecoense tem uma certa implicância com ele, mas vamos ver como ele rende no Atlético, é mais uma opção para o elenco, achei uma contratação acertada, é um nome que se mantém uma média do que agarrava na Chapecoense, uma média ali e melhor protegido, porque seja a zaga reserva do Atlético, é melhor do que as últimas zagas da Chapecoense, acho que o Jandrei tem tudo para ser um bom reserva, não um cara do nível do Santos, mas um bom reserva. O Kelvin parece ser um jogador que vem tomando conta da lateral direita, é um lateral que sempre, quem acompanha o Atlético, viu muito potencial nele e as chances em sequência pelo time principal, dá a entender que o Dorival vê ele na frente do Jonathan, então é um cara que deve ser o lateral direito titular do Atlético ao longo da temporada, se não chegar ninguém, o Atlético quase se acertou com o Vitinho, nos detalhes contratuais, a negociação não deu certo, enquanto isso tem Jonathan e Kelvin, dois jogadores com idades muito distintas, com características muito distintas, tem momentos da carreira muito distintos, então enquanto o Kelvin só sobe, o Jonathan só desce. Na zaga, zaga que vem atuando com o Thiago Heleno e o Lucas Halter, o Lucas Halter precisa se reerguer, não vem fazendo um bom começo de ano, já foi mal contra o Flamengo, contra o Paraná, deixou o atacante do Paraná fazer o pivô antes da batida no gol lá no finalzinho do Paraná, então é um jogador que acho que precisa melhorar o desempenho, junto do Thiago Heleno, um lateral esquerdo, que também não fez um bom começo de ano, foi muito mal contra o Flamengo, entregou o segundo gol do Flamengo, enfim, não tem aquele começo como foi seu fim de 2019, que o Márcio Azevedo foi um cara que cresceu ao longo da temporada. Aconteceram alguns casos assim no Atlético, Márcio Azevedo, Bambu, e o Márcio novamente não começa a temporada bem, então é um cara que já vê a sombra do Abner Vinícius, que é outro que na minha visão nunca teve um nível de atuação alto, mas é ali a opção pré-reserva, já que o Adriano não consegue ter sequência, então o Abner já ameaça a posição do Márcio Azevedo, que realmente não começa o ano bem mais uma vez. Vamos ver se ele tem aquele crescimento, aquele disparo, que depois da parada para a Copa América do ano passado, ele fez um final de ano muito bom, jogou muito bem as partidas da Copa do Brasil, foi bem no Campeonato Brasileiro também. Outro jogador que está baixo, está até virando um vídeo só sobre jogadores em queda, mas é o Wellington, o Wellington, acho que questão de jogar talvez desprotegido, o esquema não está tão redondinho como estava, o Eric não tem uma transição tão forte quanto o Bruno de proteger e atacar, enfim, existem alguns motivos que podem ser citados para a queda de desempenho do Wellington, mas é um cara que também já deixa a desejar, não foi também nos amistosos na Argentina, mas é ele que toma conta ali da cabeça de área. Eric Cittadini, em sequência, o Eric é outro jogador que parece que vem tomando conta dessa posição após a saída do Bruno, o que Alvin vem tomando conta ali da lateral direita, o Eric ali no meio campo, no triângulo, pela direita. Eu acho que isso tem alguma relação para o Eric fazer uma cobertura ali na lateral direita, que é uma posição que o Atlético sofre muito. É um jogador que precisa se consolidar, está nesse processo de consolidação entre os destaques do Atlético, tem um saldo positivo, atua melhor, mais vezes bem do que mal. Então, o jogador que eu acho que ainda vai, para perder essa vaga titular, ainda vai passar em um tempo. Leandro Cittadini é outro que, enfim, a gente fala de discursos parecidos, né? Os jogadores que começaram mal no passado cresceram, os jogadores que não começam esse ano bem, que o Cittadini demorou a ter chance no ano passado, terminou, outro jogador que terminou muito bem, e esse ano ainda não teve uma atuação em alto nível, mas começo de temporada o Cittadini não foi tão mal. Eu acho que quando ele engrenar fisicamente, é um jogador que precisa muito do físico, porque tem infiltração, ajuda muito na defesa também. É um cara que tem tudo para fazer um bom ano, é um jogador que eu não vejo como abrir mão no time titular. Eu vejo os jogadores que podem sair, falam até mesmo do Wellington, acho que uma dupla de volantes, eu não acredito muito nesse termo, mas meio campistas ali, mais defensivos com o Eric Cittadini, seria interessante. Nicão achei muito bem contra o Flamengo, tiveram alguns amigos que escondaram, mas ganhou várias bolas no corpo do Felipe Luiz, tentou fazer a inversão para pegar o Juan em diagonal algumas vezes, é um jogador que certamente vai ser um dos protagonistas técnicos do Atlético, ainda mais com a inserida em sequência. Então o Nicão é mais importante do que nunca. Marquinhos Gabriel é um jogador que mostra ter muita moral com o Dorival Júnior, o Dorival tenta quase insistir no Marquinhos em várias situações, e Carlos Eduardo ou Guilherme Bisoli na referência. Carlos Eduardo seria uma sequência desse ataque mais leve, como o Dorival entrou contra o Flamengo, e já o Guilherme Bisoli, que entrou muito bem contra o Flamengo, não é um cara mais de área, não é um cara mais paradão, mas um cara que mostrou muito potencial nesse começo de ano, fazendo golpes avistosos, acertou a trave contra o Flamengo, num lance que estava muito pressionado, que estava na pequena área realmente, mas estava muito pressionado, deu um bom chute de fora da área, mostra sendo uma boa opção para o Dorival Júnior. Então, o Dorival tem algumas dúvidas, mas de referências do título da Copa do Brasil, como o Wellington, como o Cidadinho, como o próprio Azevedo, Cain em seu redimento, os jovens também precisam melhorar, como é o caso do Halter, e ver outros jogadores pedindo passagem, como é o caso do Carezinho, Bisoli e do Pedrinho, que vai ser uma opção no banco de reservas dessa vez, do time principal. Então, é um jogo para o Atlético voltar a pensar numa liderança, vai ser legal terminar como líder essa primeira fase do Campeonato Paranense, o Cascavel é um bom time, tem bons destaques, Paulo Boia, tem o Quaresma, que mostra ser um bom lateral também, mas o Atlético tem investimento, o Atlético tem elenco, o Atlético tem capacidade para terminar essa primeira fase como líder absoluto do clube. Beleza, rapaziada? Como eu sempre falo, tamo junto, a nós!